Bom, boa tarde a todos vocês, muito obrigado por estarem aqui, obrigado pela convite, é sempre um prazer e razão de muita alegria estar com eles por dois fatos. O primeiro de que toda a minha experiência no Butoh, ela começa em 2006 com uma aluna, uma atriz, que era do CPT, a Flávia Pucci, e ela tinha tido as suas primeiras experiências com o Butoh com a Nora Baiocchi, que era um nome que desde 2006 estava por perto e eu tenho a oportunidade de entrar em contato com ela pelo mestrado em 2015, sempre muito generosa e eu não tenho o que dizer a respeito da generosidade tanto da Nora Baiocchi quanto do Wolfgang Paneck na escrita desse mestrado, o quanto eles foram verdadeiros orientadores meus durante todo esse processo. Então, se eu não tivesse lá em 2006 tido uma experiência arrebatadora justamente porque uma mulher vivenciou isso de uma maneira muito fina com a Maura e eu ter a oportunidade de encontrá-la nove anos depois, as coisas teriam sido muito diferentes. Então, ter vivido isso, ter tido a oportunidade e a honra de ter sido convidado para dar as oficinas com a Maura e cuidar de toda essa parte teórica, ali em 2015 e 2016, participar da Comteatro Residência, da Torna, ter sido mais uma vez arrebatada, toda a construção que eu vinha como artista foi toda misturada, toda reconstruída graças a eles, é uma honra. Bom, meu nome é Thiago Abel, atualmente sou coordenador do Núcleo Experimental de Butoh e vou começar por aí. O Núcleo Experimental de Butoh é um laboratório cênico performático que investiga os desdobramentos do Butoh no Brasil após seis décadas de sonhos de fundação em Tóquio, na busca de encontrar portas de acesso a essa manifestação artística, repleta de inquietações, ainda não exploradas, e que continuam relevantes à sociedade atual. O objetivo do Núcleo Experimental, mais do que dançar butoh, é encontrar um caminho de dança que esteja afinado com as éticas e poéticas desse projeto político-artístico, fundado por Tatsumi Higikata a partir de 1959, tendo o Cazuono como seu principal colaborador. A importância dessa afinação poética é o cerne da nossa conversa de hoje. O Núcleo é formado por três frentes, criação, pesquisa e formação. No campo da criação é onde ocorrem as investigações das montagens cênicas ou performáticas, tendo concluído há pouco um projeto contemplado pelo Proc Primeiras Obras, intitulado Até a Lembrança do Cachorro do Vizinho Ainda Vive no Meu Corpo, inspirado no texto Kazidaruno, o último discurso de Tatsumi Higikata. A pesquisa é onde nos mantemos afinados com o aspecto positivo da academia, buscando através da conexão com outros pesquisadores das artes, da psicologia e das ciências sociais continuar investigando e encontrando caminhos de afecção em direção ao por vivo. Eu acredito que o Ruto ainda tenha muito a oferecer nessa construção que a gente precisa mexer quando a gente fala de uma sociedade passando pelo que está passando nesse momento. Então, para mim, a importância de estar afinado com esses pensadores é que a gente tem muito material para que a gente continue afetando e criando novas possibilidades para as coisas que estão acontecendo nesse exato momento no nosso país. Nós estamos afinados com pesquisadores da Unicamp, da PUC, da USP, da Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Federal do Ceará, com o corpo dissente da Universidade Estadual de Londrina, estamos afinando pontos com a Federal do Amazonas, e estamos conectados com diversos outros coletivos, aqui principalmente do Sudeste Brasileiro, e com movimentos estudantis também, de ocupação estudantil lá de Belo Horizonte. Eu considero importante, e mesmo pensando como um artista, eu considero muito importante essa afinação e ter parado para criar essa dissertação de mestrado, ter o interesse de já buscar um caminho de doutorado, porque por muito tempo, a grande problemática que a gente teve do Buton no Brasil foi essa pauta de um sustento mais sólido e mais sóbrio da pesquisa. Nós tivemos, acho que o nosso primeiro livro que a gente vai ter, o primeiro referência ao bibliográfico, é o da Mara Baiocchi, em 1995. Depois a gente só vai ter outro em 1998, e eu considero que o mais afinado que a gente vai ter, depois do da Maura, só vai acontecer em 2015, que é o Soldado Noor, raiz da dança butô, do Éden Pereta. Enquanto isso, a gente tem uma quantidade de artistas ali pelos anos 90, lançando-se de modo muito... que a gente poderia ver de modo selvagem, de modo entregue, mas a quantidade de equívocos que surgiram no decorrer disso fizeram com que a gente perdesse parte de uma inquietação muito importante dessa manifestação político-artística, onde a gente ficou se relacionando muito com esses produtos, muito com uma certa mitificação e mistificação do caso do ONU, e não parou para olhar para isso. Então, se nós temos esse campo da pesquisa muito forte no nosso experimento de doutor, é para continuar conversando com os artistas, não é para lançar em mergulhos cada vez mais escafandristas, cada vez mais imersos, que não continuam falando com essa superfície. Eu acho que é o momento da gente conversar a respeito de quais são as possibilidades de conversar com a superfície. Porque se estamos passando pelo que estamos passando neste momento, é porque parte dessas pesquisas, parte dessa arte, parou de conversar com as superfícies. E, por último, o campo de formação, que é formado pelas nossas oficinas introdutórias. A oficina introdutória busca ter, em média, no mínimo, 18 horas de trabalho, e busca dar uma democratizada no saber, no sentido de, mais do que levantar, questões de que esses dançarinos, esses artistas, esses dançantes, viverem aquilo, mas não conseguirem encontrar suas próprias portas de acesso a essa manifestação poética, é como que eu auxilio dentro desse laboratório, dessa oficina, para que depois desses cinco encontros, depois desses seis encontros, essa pessoa consiga, de alguma maneira, continuar a investigação por si mesma. E, nesse sentido, eu acho que o mais forte da nossa formação é a zona laboratorial, que a gente denomina a zona laboratorial de butô. Porque, se uma das coisas que o núcleo critica são as oficinas relâmpago, o quanto essas oficinas relâmpago que vem ocorrendo no Brasil desde 1986, no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, elas, muitas vezes, mais causaram complicações do que auxílio, que tiveram mais ônus do que bônus, porque nós estamos falando de pessoas que vêm para o Brasil em uma outra língua, que fala com uma língua que não é nossa, então, às vezes, pode acontecer de vir uma pessoa que fala japonês para falar inglês com brasileiros, e a gente tem um encontro de três horas, ou um encontro de três dias. Essa pessoa vai embora e você começa a se relacionar com aquilo e acha que aquilo é o butô. E aí, essa pessoa viveu uma coisa completamente diferente dessa pessoa, que viveu completamente diferente dessa pessoa, com diversos dançarinos, porque a beleza desse trabalho é justamente essa singularidade, essa pluralidade. E aí, a gente tem o cenário que a gente tem, essa torre de Babel, que está diante de nós, quando a gente está falando da dança butô. Então, por causa disso, a gente acha muito relevante, eu acho muito relevante, que além da oficina introdutória, a gente tenha, pelo menos na cidade de São Paulo, um espaço de treinamento, onde a gente se encontra, pelo menos, uma vez por semana, para exercitar, para vivenciar isso, para que não seja uma coisa muito localizada, e que a gente não tenha esse lugar de um treino mesmo. não no sentido de metodologias fechadas, ou de técnicas fechadas, mas uma possibilidade de ter um espaço, de ter um tempo com outras pessoas interessadas em pesquisar e explorar isso na carne, constantemente. uma vez que está zoando falado, a procura você dança butô, você precisa de nomínio, cinco anos, para começar a entender o que está acontecendo por ali. Todo esse trabalho vem da minha dissertação de mestrado, intitulada Poéticas do Quitônico, eu faço essa brincadeira com Poéticas, colocando o P e o O dentro dos parênteses, para colocar a ideia de que essa ética está inserida nessa poética. Então, Poéticas do Quitônico, Primeiros Movimentos do Butô no Brasil, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Sena, da Unicamp. Nesta pesquisa, ao considerar o singular processo de criação da dança butô, apresento três frantes. A primeira, que é onde nos debruçaremos hoje, é uma reflexão entre os conceitos poética e estética e suas inter-relações, objetivando chamar a atenção para a existência de novas epistemologias de dança, embasadas em matrizes éticas e poéticas, apartadas de uma instrumentalização estética e do engessamento das matrizes visuais. Segunda parte, uma investigação das causas que fizeram butô continuar instigando o cenário artístico, apesar do desaparecimento de parte de suas potências iniciais. Esta investigação se faz por meio de uma reflexão que explora a confluência que há entre as bases do pensamento sensível do butô e o saber titônico, trágico, dionisíaco, apresentado pela filosofia de Friedrich Nietzsche. E, por fim, aponta um panorama dos primeiros movimentos do butô no Brasil, gerados pela pioneira Maora Baioki, primeira brasileira a estudar com o casu homem em 1987 e retornar alguns anos depois ao Brasil, com esse saber, e Takau Kusuno, com suas arriscadas fabulações, testemunha ocular das vanguardas do pós-guerra japonês durante as décadas de 1960 e 70, chegando ao Brasil em 1978, mas fundando a companhia Tamanduá apenas em 1995. Bom, para cumprir com a temática da palestra sem dar um salto dispensante, sem apresentar uma introdução do tema, mas também me preocupando com o tempo que nós temos, eu me propus o desafio de conseguir contextualizar de modo conciso, mas completo, o que é ou o que foi essa manifestação artística e em que contexto ela se elegia. Vamos lá. A dança do toho emergiu de um contexto sociopolítico particular, mas suas investigações são amplas e abarcam problemáticas globais. Sua luta não pode ser resumida de modo tacanho nas imagens da bomba atômica nuclear, tabula rasa constantemente proferida pelo senso comum. Sua luta remonta de crises existenciais do Japão desde o século XIX. É resposta às nações imperialistas, é batalha de resistência contra as luzes do iluminismo e do racionalismo, é dança de carne que expõe as fachaduras presentes nos alicerces da modernidade uraniana e apolínea, negadora da morte, da terra, das forças diarmosíacas, do caos. Deste modo, esta pesquisa encara a dança do toho como uma arte híbrida, resultante de conexões e tensões que surgiram desde 1873, com a abertura das fronteiras do Japão, Pará e Europa, pela missão em Wakura. Este contato resultou na imersão do Japão numa crise de identidade e de valores. Tal crise chega ao ápice com a derrota da Segunda Guerra Mundial em 1945. A dominação estadunidense gera uma relação turbulenta e contraditória durante pós-guerra, que desencadeia no desejo de resistência, expresso nas centenas de manifestações populares e na consolidação de inúmeras vanguardas artísticas que surgem no Japão a partir da segunda metade do século XX. Nesse contexto, o Ankokubuto, traduzindo A Dança das Trevas, amadurece como um movimento que investigou a diluição dos corpos sociais em um constante processo metamórfico em direção à carne, objetivando trazer à tona essa existência soterrada pelas ordenações civilizatórias, pela biopolítica, por tudo aquilo a serviço de despotencializar e controlar a vida. Diz Itatsumi Rijikata, Tohoku, região do nordeste do Japão, onde Jikata nasceu e viveu até mudar-se para Tóquio, Tohoku também existe na Inglaterra. A escuridão está por toda parte do mundo. O pensamento está feito de escuridão. Há pessoas que, de repente, adquirem uma visão que vai além do Japão. Fecha aspas. Parafraseando com Nietzsche Uno em Ijikata Tatsumi, Pensar o Corpo Esgotado, lançado pela N-1, abre aspas. Na vida de Ijikata, a oposição entre o Ocidente e Oriente tinha ainda um sentido intenso, conflituoso, criativo. Mas não vivemos mais na mesma distribuição geográfica e histórica. As civilizações e tradições já estão bem niveladas em nenhum corpo é dado a priori. É o próprio Ijikata que nunca particularizou ou privilegiou o Japão em sua música. O Japão de Ijikata não é uma ideia abstrata ou uma identidade. É concebido principalmente como realidade do corpo, de seu corpo. Fecha aspas. A respeito do espetáculo magno de Ijikata intitulado Revolta da Carne, Tatsumi Ijikata dos japoneses, onde parte da crítica leu o trabalho com o retorno ao corpo japonês, Kunichi Un comenta, abre aspas. Seria esse vínculo com sua terra natal um retorno à origem, uma busca de identidade? Eu acho que não. Ele não buscou nenhuma identidade consolidada em sua terra. É certo que ele acentuou visivelmente todas as formas ancestrais do corpo japonês. Ele ficou mais e mais obcecado pelas lembranças das doenças, dos loucos, dos sérios que lhe haviam impressionado desde a infância. Então, não parou de copiar seus gestos. Não. Ele não buscou sua identidade, nem sua origem, já que ele buscava sempre qualquer coisa que destruía toda a origem e toda a identidade. Ele volta a ser a criança que ele era, criança que não se pergunta jamais quem ela era. Ele está no meio de tudo o que vê, ouve, sente, toca. É tudo o que cercou e atravessou uma vez que começa a redançar e redançar em seu corpo. Certamente, não é uma busca de uma identidade nacional ou uma terra natal originária. É uma busca de todos os atos, de todos os fluxos que o atravessaram, que atravessaram o corpo de uma criança, tudo o que permanece em uma terra sem nome e sem fronteira. Fecha aspas. Então, a reflexão não propõe em nenhuma instância a realização de uma pilhagem cultural. ou a reapropriação tacanha dessa manifestação artística legitimamente nascida no Japão. Mas o objetivo auxiliar a desconstrução dos orientalismos ou até mesmo dos japonismos e de discursos puristas e atávicos em arte que não sabem lidar com os hibridismos das manifestações que surgem justamente do encontro entre as múltiplas fontes em contextos sociopolíticos culturais muito complexos. O objetivo desse caminho reflexivo é nos aproximar das reais buscas de ridicado que chegou a dizer abre aspas é preciso massacrar todas as artes e todas as culturas. Fecha aspas. Esse projeto herético essa dança terrorismo foi um acontecimento de tempo e espaço específico. Mas o que é possível aprender com ele para permanecer afetando a ordem dominante. Afinal as premissas de Tatsumi Hiji Kata transpassam as décadas e continuam relevantes para a contemporaneidade. Ainda é preciso desterritorializar uma sociedade que permanece capitalista atada ao pensamento binário lobotomizado pelas instituições religiosas pelo mercado pelas comunicações de massa em um constante processo de anestesiamento focado no futuro e jamais no presente. Além disso a busca pela diluição dos corpos sociais é assunto atual e intenso não só no campo artístico mas também no campo político permeando discussões étnicas linguísticas de gênero de condições físicas de condições psíquicas e tantas outras. Logo a questão mais relevante a ser investigada é como encontrar portas de acesso a uma prática que corporifica essas inquietações. Uma das respostas que investigo são ações como a de hoje apresentar essa pluralidade de interpretações acerca do tema com o intuito de assiliar que as escolhas dos artistas sejam culturalmente mais conscientes e menos condicionadas pela repetição dos padrões visuais e dos produtos do botão. Agora eu vou fazer o mais alucinado possível uma contextualização histórica. Mesmo com artistas transitando em uma ponte aérea Europa-Japão durante a segunda metade do século XX e já começarem a ter uma ideia do botão a partir dos anos 70 mesmo com Komuro Bushi Kargota Ikeda apresentando seus trabalhos na França em 1978 e posteriormente no mesmo ano a Yoko Ashikawa ter apresentado na França também um trabalho coreografado pelo Ishikata o início da efervescência do botão pelo mundo inicia em 1980 com a apresentação de Kazuono no festival de Nancy aos 73 anos de idade. A partir desse festival Kazuono o peregrinará o globo por duas décadas com a morte precoce de Tatsumi Higikata aos 57 anos em 1986 tornou-se escasso o número de artistas que tiveram contato com esse movimento sem servir a Kazuono. Apesar de Kazuono ter sido o principal disseminador do buto pelo mundo e colaborador direto de Higikata nos primeiros anos de fundação desse projeto foi Tatsumi Higikata o criador do Anko Kukubuto uma vez que foi ele quem elaborou os fundamentos filosóficos e práticos dessa dança desenvolvidos por toda a década de 50 durante seus primeiros difíceis anos em Tóquio cidade que vivia uma crise econômica e que de modo custoso foi se reconstruindo após a guerra. Ao fim dos anos 50 e durante os anos 60 Tatsumi Higikata colocou em cena uma dança descrita na época como visceral violenta erótica. Higikata tenta apresentar seu projeto inicialmente em 1957 com um trabalho intitulado Shinono Teter mas é impedido pela diretora do estúdio onde ele estudava por conter cenas perigosas demais aos participantes e ao público. A apresentação então do seu grande projeto ocorre no dia 24 de maio de 1959 e é o trabalho Cores Proibidas Higik inspirado no romance homoerótico de Yukio Mishima de mesmo título e também inspirado em alguns trechos da obra de seu escritor predileto Jean Genet. Em 1960 Higikata coloca em ação a experiência 650 uma série de eventos e performances onde artistas de diversas linguagens participaram de ações realizadas de forma improvisada pelas ruas de toque e também em seu estúdio ou às vezes toscando. Segundo Evan Pereta a experiência 650 deixou clara a intenção de Higikata de apresentar a dança não como objeto estético contemplado passivamente mas como experiência intensa que se dá entre público e dançarino repleto de provocações perigos e outras formas de desequilíbrio sensoriais. Nesse mesmo ano surge o Ancoku Butoha grupo integrado por Uppetsumi Higikata Kazuono Yoshituono e outros que existiu de 1960 a 1966. É possível dividir o Ancoku Butoha em duas fases um primeiro momento onde os trabalhos se inspiraram diretamente em nomes da literatura como Marquês de Sade com Didiloto Remond Jean Genel e o Kiu Mishima. Temos dessa época os trabalhos A Canção de Moldoror de 1960 e Cerimônia Secreta de uma Herma Afrodita no Início da Tarde de 1961. O segundo momento do Ancoku Butoha é composto pelos trabalhos Massagista de 1963 Dança Colorida de Rosa de 1965 e Tomates de 1966 quando o grupo se dissolve. A partir de 1963 a fase de inspiração literária abre espaço para uma investigação dos conteúdos da própria carne. Essa investigação da carne vai ganhando solidez e chega ao ápice em 1968 com a Revolta da Carne o maior trabalho de Enjicata como dançarina. Como mencionai no início apesar do trabalho explorar suas experiências passadas não era um mero resgate da memória mas a presentificação daquilo que compunha o seu corpo retomando o Prunitium não é somente o que resta do passado nem suas recordações é uma infância que não para de se reinventar reviver perpetuamente indevida. Enjicata dedicou-se também à função de coreógrafo trabalhando em seu estúdio com inúmeros artistas instigados pelos trabalhos e ao fim dos anos 60 e no início dos anos 70 já havia consolidado seu percurso artístico. Apesar de continuar dedicando-se ao aprofundamento das bases filosóficas de sua dança o público e a crítica começaram a identificar uma forma ao do topo o que enfraqueceu em partes as questões iniciais do movimento. De 70 a 73 surge o grupo Randi Daitokan que a gente pode traduzir como o espelho do sacrifício da grande dança. Mais do que o nome de um grupo o Randi Daitokan pode ser visto como uma das corporalidades pesquisadas por Ijikata na afinação de seu corpo morto mas para adentrar nas complexidades e corporalidades investigadas por Ijikata corpo morto o Randi Daitokan o Suijakutai que seria o corpo debilitado a gente precisaria de um outro encontro então me convidem para a próxima. Dentre as criações desse período as mais conhecidas foram a história da Varioa Rosatã que foi a primeira dança do trabalho 27 noites para 4 estações e Temporal de Verão seus últimos trabalhos como dançarino porque em 1973 ele deixa de dançar aos 45 anos no auge de sua popularidade dedicando-se exclusivamente a função de diretor e coreógrafo não deixando de arriscar-se também no mundo da escrita. Retornou apenas 10 anos depois para a cena em abril de 1983 com um trabalho intitulado Um Panorama de Uma Tonelada de Perucas De 74 a 76 surge o grupo Hakutu formado apenas por mulheres Nesse momento o Yotoshikawa mostra-se como a mais afinada dançarina captando bem as ideias de metamorfose propostas por Rijikata Dentre as performances realizadas por esse grupo estão esboço de pêssego branco a beleza e a doença só uma bola De 76 a 85 dirigiu Casuono nos trabalhos Homenagem para a Largentina que iniciou em 76 e estreou em 77 quando o Ono enfim sai de uma crise artística que durou 10 anos ele está investigando algumas coisas mas é uma crise artística de 10 anos a gente tem nesse período nesse ato de 10 anos do trabalho do Casuono a trilogia do Senhor O que são 3 filmes aonde ele vai começando a retomar e investigar o que ele gostaria de voltar a fazer enquanto dançarino até ele ser arrebatado por uma imagem de um quadro abstrato que ele vê que o relembra de Antônia Mercê que ele tinha visto na juventude e fala foi essa mulher que me fez ter vontade de dançar quero fazer uma homenagem para ela e ele reencontra o Hijikata depois de 10 anos sem trabalhar diretamente juntos diretamente juntos porque em alguma só que vocês podem ver nesse período de 66 a 76 o Casuono aparecendo em algumas apresentações em algumas performances prestigiando os colegas não deixando de estar em algumas ações mas em um nível de criar um trabalho nós temos todo esse tempo como meio só com a trilogia do Senhor O em uma homenagem na Argentina O Sonho de um Feto de 1980 que germinou em Minha Mãe de 1981 Mar Morto Valsabienense e Espectros de 1985 todos esses dirigidos pelo Hijikata dedicou-se também na escrita de seu único livro Dançarina Doente publicado em 1983 É importante dizer mesmo que brevemente que Hijikata vem um artista da dança que também compôs diversos textos que são verdadeiros manifestos acerca de seu posicionamento diante da vida da política dos contextos sociais e de seu entendimento de cor Vale citar os textos Os Materiais Interiores Materiais de 1960 Dança das Trevas de 1960 também Para a Prisão de 1961 e Kasedaruma de 1985 Em 1985 ele consegue colocar em cena boa parte do seu projeto de vida intitulado Kabuki de Toho mas devido ao câncer e a cirrose hepática não foi possível elaborar toda a ideia que havia criado para o projeto morre em 86 em janeiro de 86 Como mencionei em 80 o Cazulano cativou a Europa e começou sua peregrinação por todo o planeta com os trabalhos já citados com direção do Hijikata e posteriormente com os espetáculos Ninfei de 87 Flores, Pássaros, Vento, Lua de 90 Caminha no Céu, Caminha na Terra de 94 dirigidos agora pelo seu filho Yoshituolo Além dos espetáculos também ocorreram diversas oficinas pelos países por onde ele passou Ambas as ações as apresentações e as oficinas atraíram diversos artistas a estudar com o ano seu estúdio em Yokohama Então é assim Nos anos 60 ocorre o auge desse projeto político-artístico visceral A partir dos anos 70 temos um público e uma crítica cristalizando e catalogando formas ao butô Consciente ou não desse movimento ONU tinha naturalmente em sua mensagem um contraponto expressava sua arte por meio de um discurso com características ilógicas nonsense repleto de metáforas e analogias Seu intuito ao compor uma comunicação assim era desconstruir o padrão racionalizante dos dançarinos Além disso ele raramente conceituava o que era o butô de modo objetivo Christine Greiner em seu artigo Butôs na América Latina uma reflexão crítica disse Entre os artistas que têm propagado o butô pelo mundo ocidental há uma minoria que testemunhou o começo do movimento e um grande número de admiradores que reinventaram o butô segundo suas próprias necessidades e convicções A maioria das experiências norteadas por artistas que pouco ou nada conhecem das questões iniciais do butô e dos treinamentos para a criação está amparada nos produtos do butô e não no processo perceptivo que havia gerado as pesquisas mais potentes Os pontos de partida mais populares foram 1. Modelos estereotipados que se estabilizaram no processo de replicação no ocidente 2. Clichês abstratos e herméticos que atravessaram os discursos podendo significar qualquer coisa uma vez que proferidos por supostos mestres e gurus 3. Experiências melodramáticas que camuflaram toda a inquietação política e filosófica em prol de um forte apelo emocional Fecha aspas Esse fato possivelmente ocorreu pela dificuldade de compreender o butô parafraseando Eugênia Casinivaux no prefácio do livro O Saudado Nu Raízes da Dança Butô de Adem Pereira como abre aspas um fenômeno artístico multiforme que não se definia tanto em uma técnica ou em um estilo compartilhado e reconhecido mas que se apresentava de formas diversas sobre a evidente base comum com uma urgência subversiva inovadora profunda e com um pensamento guia sobre a vida o corpo e a dança Fecha aspas Segundo Christine Greiner em seu livro Butô Pensamento em Evolução O butô é uma concepção com habilidade cognitiva que disponibiliza o corpo para testar diferentes estados e percepções abre aspas Um modo de perceber e mapear estados de ser vivo Uma elaboração da consciência entendida como uma rede de informações organizada pelos efeitos de nossa herança cultural Fecha aspas Eu gosto de complementar esse pensamento considerar que a profunda investigação do Ishikata deseja também encontrar algo além de uma herança cultural e social deseja encontrar uma herança da própria carne Desse modo para Maura Baioc Através desse projeto arqueológico apresentado pelo butô Seria possível presenciar um artista abre aspas Reconhecer e explorar essas impressões e desenvolver a capacidade de fazer uma montagem ou síntese desses elementos pessoais Fecha aspas Essa ideia é apresentada em seu livro Butô Dança Veredas Dau Ellen Beretta aponta que na praxis de Itatsune Higikata abre aspas A dança era concebida muito além de uma suposta organização sintática e racional dos gestos caracterizando-se realmente enquanto uma experiência profunda e da existência impossível de ser circunscrita por um método preciso de ensino didático A sua metodologia de trabalho sempre se apresentou de modo aberto e experimental propondo-se efêmera em suas formas mas densa em seu conteúdo Fecha aspas sendo assim os isomorfismos seriam naturalmente uma consequência o que eu quero dizer quando eu falo de isomorfismo em química é um fenômeno pelo qual duas ou mais substâncias de composição diferentes se apresentam com uma mesma estrutura cristalina então os isomorfismos seriam naturalmente uma consequência entretanto há uma diferença entre o que é isomorfismo e o que é assimilação superficial poderíamos ter visto as matrizes poéticas do Butoh presentes nos dizeres de seus fundadores transformarem-se em novos corpos esse fazer artístico aprendido singularmente por cada corpo poderia ter apresentado vastas possibilidades físicas psíquicas e sensoriais tanto na forma quanto no conteúdo dessas criações ao trazer para cena o Ancocu as trevas de cada corpo entretanto vê-se justamente o oposto imita-se de modo panal e melodramático as caretas e contorções vistas em vídeos e fotografias dos anos 60 70 e 80 o Eden Peretta vai comentar o seguinte abre aspas tanto no Japão como em muitos países da Europa e das Américas proliferaram diversos grupos e performers que assumiram a dança do To como matriz poética de suas práticas artísticas se não necessariamente no tecido dramatúrgico de suas obras ao menos nos fundamentos de suas técnicas de preparação corporal em busca de uma eficácia da presença sempre assim de forma mais instrumentalizada e despida de seus princípios subversivos a dança do To se apresenta atualmente extremamente difundida nos meios artísticos ocidentais talvez por isso muitos a consideram equivocadamente como mais uma técnica de dança quando não um exótico método de training raros foram aqueles artistas que conseguiram de fato transcender a superficialidade de uma instrumentalização estética tão importante na concepção artística ocidental de matriz visual e se aproximam das raízes desse verdadeiro projeto herético fecha aspas eu não diria que essa essa concepção artística essa instrumentalização estética de matriz visual seja algo exclusivo do ocidente nós temos muito a questão dos dos catás em algumas manifestações em algumas artes marciais então eu não acho que a nossa nossa questão que dê para fazer isso mas em todo o outro contexto concordo plenamente com o que o Eden está falando na maioria dos casos durante minha vida inteira estou concordando com tudo que o Eden está falando sigam esse homem ele sabe o que ele está fazendo parece haver ainda muita dificuldade em transcender a instrumentalização estética mesmo quando o cerno do projeto está justamente em combater tais imposições ao corpo permitindo-lhe investigar suas próprias forças e formas apesar do Butoh propor um novo processo de criação ainda não se alcançou a emancipação das didáticas visuais e de replicação sobre isso vale citar o bom e velho Bergson quando ele diz abre aspas na verdade não há percepção que não seja impregnada de lembranças aos dados imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de nossa experiência passada na maioria das vezes estas lembranças descolam nossas percepções reais das quais não detemos mais do que algumas indicações simples signos destinados a nos trazerem à memória antigas imagens fechados o observador tocado pelas potências da dança do topo ao buscar os mecanismos de sua transmissão busca pelas vias já conhecidas codificadas surge a obsessão para encontrar uma técnica um método alicerçado em formas e fórmicas advindas de uma instrumentalização estética de matriz visual entretanto o Butoh propõe justamente uma epistemologia de dança alicerçada em matrizes poéticas o Butoh sempre foi enigmático e suas recriações podem ser vistas positivamente desde que correlata o seu pensamento guia presente no projeto de Higikati desse modo compreende-se que criações artísticas como Butoh apesar de eternamente isomorfas permanecem impotentes quando não tem conexões com suas éticas e poéticas pois quando captadas apenas pela aparência tornam-se pastiches decalques formas vazias acerca do assunto técnica Higikata disse abre aspas quanto a técnica certamente fazemos exercícios para uma expressão seja o balé clássico ou dança tradicional japonesa mas às vezes pensamos que não se trata da técnica não se trata de técnica e que o que conta é como uma técnica se produz há uma fala com seu coração e outra apenas com sua boca uma técnica é como a palavra podemos nos perguntar de onde ela vem e para essa questão é importante perceber que não é apenas a técnica que determina tudo fecha aspas de acordo com o crítico de Kabuki Runji Masakatsu se existe uma técnica altamente elaborada na dança de Higikata ela se encontra numa outra dimensão e não é o que podemos realizar com exercícios no sentido geral é de certa forma uma técnica da vida após a morte ou além da técnica Uno reitera se existe o que parece ser o domínio de uma técnica nessa apresentação é uma técnica bastante singular que encontra seu sentido apenas quando relaciona-se as pesquisas fundamentais de Higikata e para Higikata fundamental não era um perfeccionismo técnico do Butou ou um retorno identitário do Japão afinal ele visava fora de tudo isso visava repetindo uma pesquisa de todos os atos de todos os fluxos que atravessam o corpo de uma criança Uno ao comentar suas impressões ao ver as gravações de tempestade de verão disse uma forma se ela existe exclui sempre a fixação e a petrificação abre aspas Connit e Uno também seria triste perceber apenas imagens inerentes emblemáticas do Butou inventado por Higikata maquiagem branca expressões grotescamente deformadas gestos rituais que nunca foram essenciais para o Higikata ao desconfiar das determinações a respeito da mente e das ideias não parou de descobrir e redescobrir aquilo que há de infinito no corpo sua confiança no corpo era enorme mas era necessário notar aquilo que há de infinito de extraordinariamente móvel no corpo ele desconfiava da inércia era vigilante em relação à mitificação do corpo pois a beleza a força a exploração do corpo sempre foram mitificadas consideravelmente fechadas Higikata e seus dançarinos treinavam muito ele continuou a inventar métodos e inovações de dança mas nunca sistemáticos nunca puramente técnicos Higikata era sensível a tudo que se instala se congela se formaliza e pesa sobre as artes e as expressões tudo o que é expresso mesmo com delicadeza e sinceridade pode trair aquilo que deveria ser expresso ao torná-lo explícito externalizado parafraseando também um pouquinho da reflexão que o Ponente está fazendo Tatsumi Higikata deixou para as artes da cena um curto-circuito feriu os cânones das artes da cena para que se busque raízes mais profundas desconstrói porque não há saber sem deslocamento de percepção tortura as percepções para gerar caminhos mais profundos não para repetir o já trilhado sendo assim todos aqueles que simplesmente replicam formas fixas registradas em fotos e vídeos de dançarinos de Guto não compreenderam Tatsumi Higikata o Kazu Ono quando esses proferiram dizer isso como a viagem física frase de Guto não é uma dança que se pode aprender por meio de exercícios ela é o que meu corpo adquiriu inconscientemente e imediatamente no decorrer dos anos por isso não há exercícios fixos e nenhum empirismo no Guto minha dança faz sinais para aquilo que vem do fundo do meu corpo outra frase dele aprender dança não é um problema de como posicionar um braço ou uma perna já que não acredito em nenhum método de ensinamento de dança nem em movimentos controlados não ensino dessa maneira eu nunca acreditei nesses sistemas sempre desconfiei deles desde o dia em que nasci e uma frase do Lomo eu nunca ensino os meus alunos uma técnica porque o movimento é a vida mover-se quer dizer buscar a vida cada pequeno instante de meus espetáculos pode ser mutável porque a própria vida a determinar fecha aspas aproximando do sido fim é válido que eu recorde que o que se enuncia é o que é enunciado pelo nascimento da tragédia do Nietzsche abre aspas o drama é a encarnação apolínea de cognições e efeitos dionisíacos fecha só a concepção só a quando ocorre essa união é apenas nas aparências apolíneas que Dionísio se objetiva faço aqui esse apontamento para que não se crie um discurso de vilanização da estética ou uma interpretação equivocada e estrita associando-a apenas à forma ou criando um pensamento maquineísta que cinda esses conceitos que só possuem efetivação quando unidos o que aponto é que determinada poética não carece da necessidade de cristalizar sobre uma matriz visual idêntica a determinado padrão para ser legitimada toda obra de arte ganha determinadas características no decorrer de sua concepção por uma relação entre ética política e estética mas dentro de uma nova epistemologia inserçada na poética sua formatação poderia ser tão plural e diversificada quanto o número de pessoas que a realizam ao fechar uma matriz visual ao Butoh castram-se as possibilidades de criar algo que realmente compactue com as ideologias do movimento disse Nariu Boda crítico de Butoh que acompanhou os trabalhos desde 1959 abre aspas a sensibilidade superlativa de Iji Kata desenvolveu cada dançarino e através de suas performances de dança revelou a existência ou seja o verdadeiro estado do corpo que reside na dança desse modo a dança foi transformada e aprofundada até chegar ao nível de uma filosofia pessoal de vida ou de uma epistemologia fecha aspas contenta-me muito essa constatação essa constatação vir de Nariu Boda porque por anos ele foi um crítico que buscou de modo obsessivo uma técnica Butoh se até ele pôde concluir isso e ainda dizer abre aspas não pude desenvolver uma lógica pertinente fecha aspas se até Nariu Boda foi capaz de concluir isso eu tenho fé de que é possível auxiliar-los nesse dia a concluir a mesma coisa por fim faço das palavras de Kunichuna a respeito de Jikata as minhas tentei aprender com ele não sobre dança ou algum conhecimento especial ou episódios particulares mas sim uma espécie de pensamento fundamental que diz respeito a tudo como uma ética ou uma arte de vida é isso a gente tem mais ou menos 35 minutos de perguntas vocês jogam e eu faço o melhor possível é sempre um ponto muito relevante da gente dialogar porque ele se faz mais complexo do que uma resposta específica quando a gente está falando de tantas fontes onde foi bebido é claro que o Jikata é filho do seu tempo e do seu espaço Kunichuna vai comentar é claro que isso se faz na terra negra do Japão é claro que ele foi um japonês que nasceu em 1928 em Tohoku e morreu em 1986 em Tóquio que nunca saiu do seu país é claro que ele investiga ao fim da vida há um interesse muito claro a respeito quando você fala das tradições japonesas de quais tradições nós estamos falando porque quando a gente está falando das vanguardas tem um movimento de ruptura esse Japão ele já não se identifica com com um Japão idílico e utópico Japão pré-moderno que nunca mais vai ser resgatado esse império não vai ser resgatado então eu já não me identifico mais com isso mas também não me identifico com essa invasão estrangeira inicialmente europeia e posteriormente estadunidense e ele vai resgatar das tradições de quais tradições a gente poderia falar nesse sentido e aí sim o kabuki pré-moderno é um interesse muito forte para o Ishikawa porque ele acredita que o kabuki pré-moderno trazia justamente o que havia dos marginais dessa sociedade ele presentificava diante da sua sociedade justamente aquilo que ela negava isso está interessado isso interessa ao Ishikawa mas não interessa resgatar a tradição e a manifestação artística kabuki mas a poética e as investigações éticas que essa manifestação artística fazia no pré-moderno antes da abertura da missão e a cura em nível ideológico nós estamos sim com um movimento que se afina muito mais com a literatura francesa e com a filosofia alemã mais do que mesmo quando a gente fala do Kazuoni é claro que tem uma infra-tensão da sua terra no lugar da fé híbrida que o Kazuoni tinha que era uma fé de um país xintoísta de um homem criado por uma mãe budista e que se conversa ao cristianismo um cristianismo muito específico da igreja batista que surge lá no Japão que é uma igreja que defende um pensamento cristão que defende o cristianismo sem a igreja sua ponte entre você e Deus tem que ser sem a instituição religiosa quando a gente pensa nessa cristandade do Ono é sempre bom apontar isso e todo esse híbrido mas quando o Ishikata vai falar é preciso combater todas as culturas e todas as artes é porque ele está buscando uma cara ele entende e ele resgata esse lugar de memória de Torro porque isso é a carne dele isso é a memória dele não é para defender nenhum corpo social então mesmo que ele seja um corpo desse tempo e desse espaço ele quer ser um corpo livre do território ele quer pertencer a essa terra ele pertence a essa terra mas ele não pertence a esse território que é a problemática desses butôs muito conectados a um lugar que nem o cultural então a gente hoje em dia vê o afrobutô a gente vê o que é o butô ameríndio e é justamente uma das coisas que a gente quer combater porque o que ele está investigando não é um corpo é destruir essa identidade e se a gente quer destruir até a última gota todas as identidades ele também está destruindo a identidade enquanto japonês porque ele quer uma carne que não seja nomeada então a gente não pode ser displicente de falar de todo um contexto sociopolítico cultural onde isso aconteceu nós estaríamos cometendo um epistemicídio nós podemos falar especificamente de algumas tradições a gente pode falar também do shokunobi a estética da feiura muito bem apresentada nos danças velhidas da alma pela mala mas eu não posso prender nisso porque eu estou falando só um instante eu estou falando de deixa eu ver se eu acho aqui tem um pedacinho que eu deixei justamente para separecer essa pergunta deixa eu ver só se eu acho onde está esse ponto para que a gente não desenvolva assuntos puristas deixar assim ah então o botão daquela pessoa que estudou com origem carta e aí a gente começa essas altas cartas de primeira geração segunda geração de não democratizar o saber de justamente querer construir justamente uma das coisas que a gente está querendo construir que são todos esses corpos sociais para evitar esses turismos eu comento justamente como a gente tem que aceitar alguns hibridismos e falando dos hibridismos do Butoh eu escrevi o seguinte encontros de múltiplos terrenos fronteriços intervalares e inconstante trânsito de modo breve e talvez alucinado poder-se aí apontar que o Butoh é uma miscelânea que abarca literatura francesa filosofia alemã dança expressiva alemã conceito estético japonês de Okonobi poéticas do tabuqui pré-moderno releituras da flor do novo de Zéane Cezanne de Cunigan uma infinidade de outros pintores artistas visuais surrealistas filmakers Mishima Shibu Sawa Genê Mery Wigman Batali Marcuse Nietzsche Sartre Ceticismo Imadense Cristianismo Shintoísmo Zen Budismo tudo permeado pela subjetividade pela particularidade pela singularidade das vidas de Tatsumi de Rijicata e Cazuolo e eu ainda não teria falado de tudo então é muito complexo a gente colocar em uma caixinha ou em outra caixinha só pra gente levantar porque essa bola tem que ser levantada tem que ser sempre apontada pra que a gente só não cometa exibistemicídios mas também nenhum purismo porque nós falamos de uma posição de seres globalizados nós somos esses corpos nós somos brasileiros mas o quanto a gente demora pra o quanto a gente se identifica muito mais com corpos sociais às vezes norte-americanos estadunidenses do que esse corpo o quanto a gente se identifica muito às vezes com outras histórias o quanto tudo isso na verdade do corpo quando você fala do dançarino então eu vou pensar nisso enquanto carne o que compõe essa carne é o que tenta limitar ou potencializar essa carne eu acho que o que a gente está vendo ali já é todas essas pontes e essa complexidade que vai surgir que a gente vai compreendê-la ali no fim do século XX começo do XXI como globalização mas isso já é o colapso do que está acontecendo que é esse fim de uma dimensão muito fechada das fronteiras eu posso ser brasileiro e ler o Nietzsche e não preciso necessariamente dizer que você não entendeu o contexto é claro que me interessa muito saber todo o contexto onde ele estava mas eu não sou eu não acho complexo vivenciar essa filosofia e me identificar com essa filosofia e achar que é paradoxal porque ela pertence a um outro lugar e a um outro tempo acho que isso vai se se fazendo me parece paradoxal o Esticata era um homem produtal um homem que muitas vezes ia justamente mais do que criar uma linha por exemplo sua biografia é um grande problema porque ele não estava necessariamente afinado com a realidade mesmo como ele queria deslocar as percepções das pessoas então eu não vejo nesse sentido aí você reitera se eu estou fugindo ou falando dentro do que eu te posso eu não vejo uma problemática com um homem que está diante de uma sociedade que já está se abrindo para a Europa desde 1873 se identificar justamente com a literatura francesa uma vez que ele está sendo vítima justamente desse iluminismo que já estava sendo criticado por autores que já estavam sofrendo com isso mas tem então ele é um homem que está no século XX no Japão começando a ver toda a problemática que essa essa sede de progresso essa sede das luzes que já está vindo de lá e invadindo enquanto você a filosofia não está pensando isso então você sente todo esse incômodo todo esse desassoceio que é um desassoceio criado pelo ocidente claro que você vai se identificar com quem já estava falando assim ó vai dar ruim vai dar ruim e deu e está dando vou falar vou responder isso e aproveitar para contextualizar como era o posicionamento político do Iji Kata eu acho que é uma das respostas de como caminhar o Iji Kata todo esse processo quando a gente fala de uma desconstrução de um corpo social em direção a um corpo de carne ele é político mas o Iji Kata nunca foi panfletário ele nunca esteve ele nunca se uniu muitas dessas vanguardas elas eram muito panfletárias se uniam aos partidos comunistas se aliavam e o que o Mishima que era um grande amigo dele tinha milícia era de extrema direita queria que o imperador votasse ele não o posicionamento dele era a democracia é um grande cheque sem fundo é uma das frases que ele fala em To Prison e o quanto é colocar esta carne pra mim a frase mais é uma das mais lindas e é o que eu tive que colocar como epigrafo do trabalho pra gente entender um pouco do que como ele entende esse corpo no campo da política é o seguinte To Prison em 1961 todas as forças morais civilizadas em colaboração com o sistema de economia capitalista e aquele da política excluem firmemente a carne como objetivo meio ou instrumento da alegria sem dizer que o uso da carne sem objetivo que eu chamo de dança será o inimigo mais execrável e um tabu para a sociedade produtiva isso porque minha dança é uma operação para exibir a esterilidade absoluta contra a sociedade produtiva ela partilha um fundo comum com os crimes com a homossexualidade com as orgias com os filhos nesse sentido minha dança é baseada em uma luta contra a natureza primitiva ela se faz sobre todas as ações autônomas e que contém os crimes a homossexualidade e se constitui como uma revolta contra a alienação do trabalho humano na sociedade capitalista é por isso que os criminosos estão presentes na minha dança eu acho que eu olhar para esse momento da experiência 670 olhar mais para o momento que o lutor estava nas ruas de Tóquio nas ruas de Xinjú eu acho que é perceber a possibilidade de afetar com a carne essa superfície acho que a gente também tem que falar que estamos em um outro lugar em um outro tempo mas são essas portas de acesso de como você afeta sem levar um tipo como que surge realmente um diálogo e aí a gente faz vocês sabem que a gente faz uma ponta para mim uma das pontes mais interessantes e aí já é algo mais uma investigação autoral de coisas que a gente está investigando com o núcleo que é uma ponte entre toda essa pesquisa do Iji Kata principalmente no Experiência 660 e o terrorismo poético do Hakim Bey quando o Hakim Bey diz abandone essa sua oposição de classe média e assuma que vocês são criminosos então quando o Iji Kata fala é por isso que os criminosos estão presentes na minha dança eu acho que é esse lugar eu acho que é um lugar de que sim é uma frase que o Bruno me fala e eu sempre fico muito tocado que é é preciso lutar todas as lutas então é importante sim que estejam as pessoas nesse momento nas manifestações foi o que eu falei para todo mundo que pediu desculpa por eu estar aqui é importante lutar todas as lutas mas não vai ser ocupando a Avenida Paulista não vai ser ocupando o Largo da Batata onde a maioria das pessoas já descem dos seus elevadores e vão num espaço que já é aberto é a Marginal Tietê é a Marginal Pinheiros é a gente botar para foder de verdade é assumir esse lugar de uma dança terrorista mesmo é causar um lugar de deslocamento de percepção real de quando uma diretora de dança chega para a gente que ela fala você não vai apresentar isso porque você vai machucar as pessoas é hora de aumentar o tom eu acho que tem muitos caminhos eu acho que tem que ser uma outra coisa muito legal do Largo esse lugar do pirata esse lugar do corsário que ninguém quer ser preso não é para ser preso você é muito mais lábio vivo e liberto então tem que ter prudência tem que ser malaco mas está na carne está no corpo a resposta e para mim também afinar muito com o Bruno Masque o Eduardo Viveiros já está falando entendeu olha para essa filosofia ameríndia foi linda a entrevista que ele deu a respeito da tragédia que aconteceu no Museu Nacional leiam isso a gente aprendeu um novo modo de existência o planeta não vai aguentar o planeta não aguentará esse neoliberalismo aprendam com os amerinos aprendam com quem é da terra entendeu é olhar para essa poética quitônica e criar movimentos de revolta de resistência que olham para a terra que olham para o aqui e agora que não estão nesse futuro que não chegará não chegará porque seremos mortos não chegará porque outra parte vai cometer um êxodo não chegará porque o planeta vai acabar estamos implorando estamos ansiosos pelo apocalipse desejamos o Rodrigo chegou somos desejantes do apocalipse para ver se alguma coisa acontece porque vai acontecer ótimo porque é isso que ele está falando e junto com o B não será aceitável não espere ser aceitável seremos dissidência é a dissidência é a insurreição seremos chamados de criminosos assumam aceitam querem transformar aceitam retomando precisamos lutar todas as lutas eu fui professor do ensino básico durante 10 anos da minha vida e para os meus alunos de ensino médio lá com o belo ver todo o preço discutindo o círculo de giz a terra pertence a quem me cuida ou a quem é o dono eu não gritava a terra não pertence a nenhum de vocês pertence ao cosmos todos nós seremos destruídos graças ao bom universo não fazia esse trabalho eu não deixo de de acreditar numa certa uma certa sensibilidade em alguns espaços que a sensibilidade vai criar como poder nesse lugar de docilidade de escuta vai ser feito acreditei e fui muito feliz nos 10 anos dentro da educação mas é preciso lutar todas as lutas está na hora de aumentar o tom está na hora de aumentar o tom e não é excluir assim ah então não deveria não é estarmos aqui mesmo estarmos aqui nesse teatro que é histórico estamos aqui nas docas conversando sobre isso porque se não é porque nós estamos lá é para que a gente pense para 2019 o que faremos o material está aqui como que a gente vai pôr isso nos nossos corpos a partir de agora que corpo é esse o que pode pôr o que dá para ser feito vejo caminhos poderíamos parar também o dia para juntar esse autoconcílio de corsários e colocar tudo isso em prática é o que eu desejo com o grupo do terrorismo poético porque quando a gente pensa nessa destruição de um corpo social em direção a um corpo de carne a gente imediatamente pensa que se você foge de uma sociedade você volta para a natureza a natureza também é inimiga nesse lugar do Ijikata porque ela também ordena ela também tem algumas ordenações se a gente simplesmente ouve o que a natureza prende para nos dizer nós vamos seguir os nossos instintos mais básicos e a gente vai comer dormir fugir da dor em direção ao prazer procriar 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 procurar o prazer o prazer e o prazer é um fio fino de uma navalha de um corpo de carne que não está nem nesse lugar de um corpo social e cultural e aí a gente começa a questionar é possível é possível destruir somos algo além de um corpo cultural eu acho que é interessante ter essa busca é interessante a gente ver um lado não se chega ao corpo sem órgãos não é por isso que eu não vou lá com uma lima fina esterritorializar e ver outras possibilidades então a natureza também não é quando a gente fala de direção a esse corpo carne não é um corpo primitivo não é um corpo que já tem existido não é um corpo que a gente deixou lá na pré-história e que as construções civilizatórias fizeram com que a gente perdesse esse éden é uma arma letal que sonha que é a frase que ele de Cata vai usar e por isso que está próximo mais do surrealismo porque é um lugar do intempestino é um lugar de um corpo que ainda está por vir que não é esta está afinado com toda uma força cósmica mas não se entrega ao fluxo da natureza é uma dança de vida e morte mas ninguém se joga em direção à morte para morrer nem acabou e não dança mais nada então é esse lugar esse fio da navalha onde a gente está falando de um corpo primordial talvez do que realmente é o tutano daquilo que deveria pulsar e mais do que é um corpo primitivo ou um corpo primevo é um corpo muito desconhecido corpo morto é um procedimento de criação onde a gente realmente está investigando essa possibilidade de desconstruir os nossos automatismos cotidianos desconstruir toda essa imposição social que faz com que os nossos corpos cumprem nesse lugar toda essa possibilidade de proibir de cata só acontece por meio de um processo de tortura porque não existe deslocamento não existe saber sem deslocamento das percepções então é preciso deslocar essas percepções e deslocar a percepção nunca é fácil aprender sempre é um processo de tortura por isso que eu não sei se é a natureza porque a natureza ela se faz de modo do sentido a gente sabe que sabe e sobrevive mas saber é torturante aprender é tortura todo o processo de criação é um processo muito violento e aí a gente tem esse corpo morto cada um vai investigar de uma maneira no sentido de ONU e de cata porque o entendimento de corpo deles era muito diferente o ONU entende o corpo como uma extensão e o acúmulo de todo o universo então a carne seria a dimensão mais avançada de todo o universo avançada porque ela está atualizada aqui e agora ela não é um lugar antropocêntrico então nós são todas as carnes que estão aqui porque elas carregam em si toda a memória do universo uma vez que toda a matéria um dia no início dentro da toda a teoria cosmológica do cosmos foi uma única esfera que seria mais ou menos o tamanho de um punho e toda essa matéria se dispersou e construiu o espaço tudo que esse saber tinha continuou na memória então todas as forças e formas que existem no cosmos estão aqui o lindo disso é que ao mesmo tempo então que todas as experiências passadas existem sou eu todos os devires futuros também então a gente tem uma uma ampliação de um entendimento temporal muito especial então você tem toda a experiência passada e todo o dever futuro tudo já está o Ishikata acredita que esse corpo e é muito interessante porque isso é o que eu mais gosto a gente imagina esse corpo entre do homo cima e baixo ele está falando do nascimento do céu e da terra microcosmos matroposmos a gente está falando de grande pequeno alto e baixo quando a gente está falando do Ishikata a gente está falando de dentro e fora esse corpo ele é sempre ele nunca se faz completo o corpo nunca é completo ele é um cemitério ele é o processo arqueológico de todos os mortos que já morreram estão aqui então toda a minha carne é a memória de todos esses mortos mas ela nunca se faz fechada ela nunca se encerra ela é repleta e aí nas imagens ela é repleta de abismos ela é repleta de fissuras ela é repleta de chagas o corpo seria o acúmulo de todas as muitas feridas e o processo é colocar uma escada dentro desse corpo e descer essa profundidade ela não se dá num processo muito endógeno é descer pra imediatamente transbordar como o Injikata tinha uma questão muito específica com a expressividade porque ele acreditava que a partir do momento que você expressava desejava expressar você já estava falciando a expressividade é um processo de você então como artista anteceder a ação então o que nós fazemos enquanto seres de carne que querem ver esse corpo diluir e escutar essa carne o nosso processo foi um processo de fricção dessas feridas e aí todos esses processos do corpo morto de autotortura de investigação autotortura gente é claro que o Injikata pegava em casa no massagista as pessoas tinham sacos de gelo em cima do sexo bateu em pessoas jogou pessoas pela janela do estúdio aproveitou aproveitou e gerar mas assim você obrigar um dançarino seu a chupar uma bala durante 3 horas é um processo de tortura girar durante uma hora é um processo de tortura mas aí é na carne e e aí esses processos de friccionar essa carne porque mais do que querer que ela expresse o que o que seria a expressão dela é o pus que vai ser automa né assim obviamente secretado desse processo de fricção das feridas isso é o que eu mais gosto do entendimento de corpo desde cá ter toda essa relação entre dentro e fora primeiro desse fora sendo imposto né essa imposição de um fora social mas hoje eu percebo um outro fora que seria esse lugar e aí ele afina isso no randida e tocando que é o entendimento de que você tem que se lançar numa pira de fogo mesmo e sacrificar toda a sua identidade que só vai lançar alguma coisa nessa carne na pureza de suas forças e formas quando você destrói a identidade porque é a nossa ficção mais que mais impede que a gente tenha essa essa troca e esse metamorfose com o externo e com todas as outras possibilidades então você afina esse lugar de não anular a subjetividade mas permitir que essa subjetividade seja muito porosa então se metamorfose é morrer humano para nascer cachorro morrer humano para nascer água mas o quanto é necessário esse lugar do morrer isso está muito presente no randida e tocando e por fim no corpo debilitado depois de toda essa luta parece sempre uma investigação do dentro e o que é o grande segredo da questão do claro e do escuro aí na luz das trevas é porque se a gente está falando de um dentro e de um fora e essa investigação sempre foi dentro é escuro e fora é claro enfim mas né claro que tem toda discussão dentro das luzes da modernidade mas dentro de cada gene isso fica muito claro quando a gente enfim chega no sujecutar que é um corpo debilitado porque é um corpo tão poroso tão poroso que desaparece e de que se a morte não seria no fim das contas abrir-se para a luz então esse processo de dentro e fora e você vai primeiro nesse combate para ouvir o que está dentro e depois descobrir que todo esse dentro é formado por todas as forças que te atravessaram não as sociais mas essa memória da terra essas mulheres essas plantadoras de arroz que ele viu todos esses corpos que o afetaram na infância todos nós na infância temos o corpo de alguma pessoa muito fora da caixinha que a gente viu na infância os bêbados da rua os loucos da rua o homem do sapo como são esses outros corpos fora da normalidade que nos cravam na carne né e aí por fim esse sujeitar esse corpo que vai se debilitando esse corpo que vai se esvaindo e vai se permitindo ser atravessado e atravessado e não é uma dança do que há depois da carne porque o produto de catéria não há necessidade de ter porque todos esses átomos vão voltar por aí e virar outras coisas coisa boa mas o corpo é esse que enfim começa a se relacionar e abrir-se para a luz porque chegou a hora mesmo de virar comida para outros corpos são esses três assim que chamam mais que são onde a gente estrutura a oficina também né são os três corpos que eu trabalho na oficina e é isso obrigado mais uma vez muito obrigado gente ele falou fósseis semano que vem a gente vai lançar um novo livro aqui sábado 18 horas vai ser distribuição da turma é bem bonito posso anunciar com batendo no próprio ombro mas é verdade então se vocês tiverem vontade de tempo apesar dessa hora é muito engraçado até porque a gente está agora num momento em que tem tanto movimento na rua e tudo mais eu acho curioso essas temáticas como o Tiago está vendo quando hoje e ao mesmo tempo que eu quero ver o ponto de vista pessoal temos uma espécie de unisono o pensamento artístico fica muitas vezes no outro plano eu acho que pessoalmente fica muitas vezes levemente fatiado a todo lado vendo todas as mesmas opiniões o tempo todo sendo buzinados pela minha página no Facebook e a gente percebe que esse tipo de pensamento que você está tentando delinear aqui que é um fomofórdio e qualquer tipo de padronização que ele se ausenta inclusive a sua pergunta sobre a questão democrática porque aí parece ideal harmonioso por assim dizer sempre a gente ouve perguntas que apontam para uma ideia harmoniosa eu acho que essa ideia de um corpo criminoso e criminalizado de uma estética criminalizada ela se sustrae por inteiro desses ideais harmonizantes que a gente fica ouvindo tudo tem a questão de tudo esses olhos criminosos cara bêbado etc etc tudo politicamente incomerta não tem nada dos bonzinhos de dois milívidos aí desses textos do outro então queria fazer a sua observação final e muito obrigado pela presença quero agradecer a sua presença de todo mundo na zona laboratorial para todos agradecer meu elenco finíssimo todo esse trabalho começa lá em 2006 na extinta trupe da poemia que foi onde a gente realmente conseguiu experimentar isso se não fosse pela generalidade do Rodrigo e de hoje a Juliana Pedroso que é a nossa preparadora corporal que está comigo dez anos muito obrigado a Lúcia Conea Sofia Chá Bruno Masque todos do da zona muito obrigado vamos tocar o temor né de trabalhar obrigado vamos a Lúcia Conea 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 a Lúcia Conea